Fala aí minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que DJ Ives acabou se pronunciando sobre o caso de agressão contra sua ex-mulher Pamela Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, um dos assuntos que mais chamou a atenção aí na última semana é o caso de DJ Ives E Léo Dias postou esse vídeo lá no Metropolis, dele se pronunciando sobre isso tudo que está acontecendo em sua vida Não vou muito me aprofundar no assunto, porque o vídeo é bastante longo E eu espero que vocês entendam tudo que ele falou Enfim, vamos ver o vídeo aí Eu tô... De frente ao mar Com algumas das coisas que eu sempre pedi a Deus para ter Eu sempre... Eu sempre... Preservei... As boas intenções Eu sempre quis... Eu sempre quis... Eu sempre quis... Dar o meu melhor... Eu sempre quis dar resultado... Eu sempre quis... Ser exemplo... Eu sempre quis... Eu sempre quis... Que as pessoas enxergassem o meu mundo... E vissem algo... De bondoso... Eu sempre quis... Eu sempre quis... Eu sempre quis... Eu sempre quis... ser diferente eu sempre quis ter força eu sempre quis ser justo tudo que eu consegui foi porque eu me dediquei muito mas agora eu vejo a coisa mais errada que eu fiz na minha vida foi a atitude que eu tomei eu poderia ter feito diferente mas devido aos acontecimentos eu não fiz ajuda eu pedi a todo mundo que eu pude e ninguém pôde me ajudar o que eu fiz com a pâmara eu não posso mais voltar atrás quando eu vi domingo a matéria subindo eu tentei reagir não me justificando mas eu agi errado mais uma vez eu to me vendo hoje sozinho tentando ser forte mas não existe mais força eu to passando aqui pra dizer pra cada um de vocês pra você que é mãe pra você que é filho pra você que é pai pra você que é família pra você eu errei sou o meu erro as pessoas que convivem comigo sabem quem eu sou de verdade eu não consigo mais ser forte com isso vendo as pessoas se afastarem de mim por uma atitude errada que eu tomei eu não sou esse monstro eu não sou essa pessoa ruim eu não sei como é que tá minha filha eu não sei eu não sei e eu ainda tento ser forte por isso eu sou difícil pra chorar eu já levei muita pedrada mas eu tive sempre que me mostrar ser forte porque muita gente já tentou me derrubar mas eu sozinho me derrubei e eu não posso voltar atrás eu só quero dizer que hoje hoje eu tô aqui como ser humano eu tô aqui como o compositor que eu me tornei o produtor que eu me tornei o artista que muitos quiseram que eu me tornasse eu tô aqui como ser humano tô aqui como Iverson passando pra dizer que eu tô errado mesmo perdão a cada um de vocês nada vai mudar mas eu não sou perfeito eu tentei ser perfeito eu tentei ser perfeito eu não consegui eu não tô fazendo isso aqui eu não tô tentando mudar o que eu fiz eu tô tentando fazer isso aqui pra mostrar que eu também sou ser humano eu tenho que ser forte ainda pra minha mãe pra todo mundo que tá no meu redor mas eu não consigo eu devo esse perdão a todo mundo que viu aqueles vídeos ali não sou eu eu não sou assim não sei se eu vou poder tocar no coração de cada um de alguém mas enxerguem eu não sou perfeito tentei ser perfeito me perdoe não pelas coisas que eu perdi jamais eu cheguei em Fortaleza com nada eu cheguei em Fortaleza só com a cara a coragem e 150 reais no bolso mas hoje eu percebo que eu agi errado dei resultado pra todo mundo não dei resultado pra mim isso é o que mais me machuca eu consegui fazer com todos que todos queriam mas eu consegui eu consegui não me ajudar então me perdoem pelo amor de Deus pois é rapaziada como vocês viram aí DJ Eve se pronunciando sobre tudo que está acontecendo na sua vida e na sua carreira e aí o que é que vocês acham disso tudo deixa aqui embaixo nos comentários pois é gente muito obrigado por você nos assistir até aqui e eu espero vocês no próximo tamo junto e aí e aí e aí e aí